Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review e teste eu vou apresentar pra vocês uma guitarra que eu tenho aqui, que é a guitarra Tajima Memphis tá ok? Bom, esse modelo aqui é um modelo antigo, ainda com headstock no formato do headstock das guitarras Fender então essa guitarra aqui é característica da década dos anos 90 que foi o início dessas guitarras, da vinda delas para o Brasil Bom, Tajima Memphis, esse modelo seria semelhante ao que é vendido hoje que seria a MG22, o modelo MG Bom, vamos lá falar um pouco sobre essa guitarra aqui Essa guitarra, como a gente tá mostrando aqui, já é uma guitarra mais usada já foi bem usadinha por aí Bom, o headstock dela é interessante que é um headstock já no padrão antigo, padrão Fender tarraxas dela, apesar de ter essa característica da borboleta ser no formato custom, né, desenho custom ela é uma tarraxa que é semi-blindada Ok? Então, a diferença dessa tarraxa pra blindada é que ela tem essa capinha aqui e você consegue ver todo o maquinário que faz a função de girar a corda bom, a espessura do braço aqui do Nut é 45mm, ponte do modelo trêmulo eu tenho chave seletora de 5 posições um controle de volume dois controles de tonalidade três captadores no formato single é... escala em rosewood o braço é maple o corpo dela é basswood tá ok? uma guitarrinha simples mas que atende bem a exigência aí da garotada que tá iniciando diferença desse modelo aqui, antigo pro modelo atual bom, essa guitarra aqui, na minha opinião ela tem um acabamento muito mais caprichado do que os modelos novos então, assim, ela se assemelha bem assim é... as Tajimas ela lembra muito a Tajima 635, aquela antiga então, uma guitarra que se você fizer uma configuração legal aqui de peças e captação aqui ela consegue te dar um timbre muito bacana, tá ok? bom, vamos agora dar uma tocada nessa guitarra pra gente ver o som dela, tá ok? nesse review e teste aqui eu tô usando o meu ampli fender de costume bom, vou deixar flat aqui o ampli sem reverb começando o teste aqui, ó na posição da chave seletora posição captação captador da ponte, tá ok? mudando a chave agora posição meio e ponte mudando a chave posição do meio agora mudando a chave posição meio e braço já é um som mais encorpado, né? você tá usando os dois captadores e o som já fica mais grave e por fim a gente tá tocando com a posição, né? e o captador do braço ponte meio e braço é isso aí agora vamos adicionar um pouco de overdrive aqui pra gente ver o som dessa guitarra vou deixar aqui meu canal de distorção também flat colocar meu drive aqui no dois vou adicionar um pouco de reverb no ways acionando agora um pouquinho de distorção aqui no dois agora vamos uh e d d d d d d d Tchau, tchau. É isso aí, galera. Por hoje é só. Eu espero ter ajudado vocês. Esse foi o review e teste da guitarra Tajima, Tajima antiga. E vocês também podem se inscrever no meu site e mandar sugestões, tirar dúvidas. É só entrar em contato comigo, tá ok? É isso aí. Um abração e até a próxima.